No Paraná, a baixa quantidade de chuvas pode trazer prejuízos de até 24 bilhões de reais para a agricultura. O governo do estado prevê redução às safras de milho, soja e feijão. Nossa repórter Yara Maggione tem as informações. A estimativa é de que, financeiramente, as perdas representem 24 bilhões de reais. As principais culturas prejudicadas são de soja, milho e feijão. O motivo, especialmente a falta de chuva, a crise hídrica que vive o estado paranaense já nos últimos dois anos e é a pior do último século, mas também as altas temperaturas, temperaturas altas em excesso, especialmente do ambiente e também do solo, prejudicando o cultivo de diversos produtos. Essa atualização foi feita pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado do Paraná. O secretário Norberto Ortigara esteve reunido durante duas oportunidades nesta semana com representantes do Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul para que os estados pensem em estratégias conjuntas para pedir auxílio ao governo federal, especialmente com relação aos agricultores, que vão ter muitas perdas. No estado paranaense, por exemplo, o governo já decretou sua ação de emergência econômica e isso significa que os agricultores têm mais facilidades para renegociar com fornecedores, com instituições financeiras da mesma forma. No estado paranaense, as perdas de soja devem ficar em 37%, isso na safra 2021-2022. Com relação ao milho, primeira safra, previsão de que haja perdas de 34%. Com relação ao feijão, estimativa também de alta perda, 39% de perda na produção. Muito obrigada. Tais. Quais técnica da com circa knight belonged femininos bur pewnoinnen? Tais uma pergunta que conseguem ser drugstorecken Ini sejam pozw Investig relief proporciona dinheiro para era素 da不会 bonito não com f objection direoa. Obrigado.